E aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Bem, hoje eu tô com um dilema ético aqui, é... Internamente, na minha cabeça, não sei se é assim que eu posso falar. Mas eu tô jogando aqui no servidor do Optimus Craft, o servidor de Factions que tem aqui dentro do servidor dele. E o dilema que eu tenho é que eu não sei se eu posso chamar esse vídeo de Divulgando Servidores ou não, porque eu acho que já é um servidor bem divulgado, né, então... Sei lá, eu acho que eu vou colocar no título Divulgando Servidores. É um estilo de Factions bem diferente do que eu tô acostumado a jogar. Eu tô acostumado a jogar nesses abre aspas Nutella, fecha aspas. E hoje eu decidi entrar aqui pra dar uma olhada, pra ver como é que é, pra ver se é legal. E pelo que eu tô vendo, ele é bem diferente. Por exemplo, olha essa crafting table, mano, ela é toda customizada com os craftings automático. Pelo menos a gente ainda sai com um kitzinho básico pra gente tá começando a minerar, né. Esse mundo de barra mina também é bem diferente, cara. Pelo que eu vi, ele tem um FF aqui no próprio mundo de barra mina, ele tem um final. Sei lá porque que tem esse FF aqui no mundo de barra mina, mano. Talvez seja pra que o pessoal não carregue muito o mapa e não dê lag, né. Mas isso não é muito importante, eu vou continuar minerando aqui. Eu não conheço nada do servidor. Por exemplo, eu escrevi aqui barra stats e barra skills e não apareceu aqueles menus de skills pra gente ver qual as habilidades que tem no servidor. Por isso que eu vim aqui pro mundo da mina pra tentar minerar algum diamante e vender na loja. Eu ainda tô conhecendo, hein, tô bem iniciante. E olha só o que que eu encontrei aqui no mundo da mina, mano. Os caras construíram uma base aqui. Tem uma base com spawners, eu acredito que tem gente que coloca spawners aqui. Tem gente tirando PVP aqui também, fazendo trap, eu acho, mano. Mano, os caras são muito malucos pra fazer base no mundo do barra mina. Vamos aproveitar esse tempinho aqui de mineração pra fazer aquele merchanzinho padrão que vocês já estão cansados de ouvir, provavelmente. Aquele papo de sempre, mano. Se inscreve no canal aí, deixa like no vídeo, comenta, etc, etc. Pra dar aquele apoio e aquela moral. Mano, na moral. Como se encontra lava minerando aqui, mano? Tá maluco? Diamante que é bom ou nada. Até que tá sendo bom essa experiência de começar quase sem item nenhum, mano. Tá me lembrando aquele servidor mais raiz? Começar do zero, tá ligado? Tem que catar teus próprios itens. Tô começando a achar que aqui não tem diamante. Já tem quase uma meia hora que eu tô minerando e não veio umzinho sequer. Já tô quase nível 50 de mineração. Minhas ferramentas acabaram. Eu parei pra fazer mais e eu acho que eu vou parar por aqui de minerar, cara. Já tô cansado, já peguei 51 level de mineração. Vou pegar esses minérios que eu vendi. Na verdade eu não vou pegar tudo. Acho que eu vou pegar só os carvão e um pouco da redstone pra vender lá na loja pra gente conhecer um pouco mais do servidor. Porque minerar já não dá mais, cara. Já foi tempo demais só minerando. Pode pá que tá quase terminando de assar todos os meus minérios e já vai dar pra gente ir lá na loja. Só vou terminar de coletar todos eles aqui e a gente vai voando pra lá pra conhecer um pouquinho mais o servidor. Não pode se esquecer do nosso recurso, né, mano? Como eu sou iniciante eu tenho que aproveitar ao máximo todos eles. Vou catar aqui as minhas fornalhas e os meus carvão que estão dentro delas. Deixa eu ver, ficaram tudo aqui. Peguei, beleza. Vou levar esses crafting table também. E agora sim a gente pode ir lá pra loja. Eu procurei aqui pela loja inteira e não encontrei onde é que eu vendo meus minérios. Nossa, olha esse claim da loja, velho. Todo zoado. Tá, mas enfim, eu continuei procurando aqui e não encontrei nenhum lugar pra me vender meus minérios que eu acabei de minerar. Mas eu acabei de encontrar os spawners aqui, quanto é que custa cada um. Aqui a gente tem o spawner de vaca por 90 mil, que é o pior. E o melhor aqui é o Iron Golem. Que tá custando um milhão aí, um milhãozão o Iron Golem. Acho que o resto é história, né? Eu queria encontrar, eu queria muito encontrar onde é que vende os minérios. Porque senão eu não vou conseguir nenhuma grana pra conseguir comprar os meus primeiros spawners. Mas enfim, isso eu descubro depois. Vamos dar uma olhada nas warps que tem aqui na loja do servidor. Vamos dar uma olhada nas warps que tem no servidor. A gente tem a warp ajuda, o nether, o spawn. A gente tem a loja que é onde a gente tá, a guerra, a arena, a PVP, tutorial, loja VIP e os cosméticos. Eu acho que não tem nada muito importante pra gente olhar agora. Mas a gente conseguiu descobrir aqui também com essas warps que o nether é ativo, velho. Então é bem da hora essa informação aí. Eu não sei qual que é a diferença de factions com nether e sem nether, mas nether é da hora. E esse mapa aqui eu tenho que dar o meu braço a torcer, mano. Tá muito da hora. Agora se liga ali, tem um castelão lá, eu acho. Deixa eu aumentar aqui um pouco a renderização pra gente poder enxergar. Mas olha lá, mano. Muito da hora. Curti demais. Esse daqui, pra quem não sabe, é o spawn do servidor. É onde a gente nasce. Pelo que eu acabei de reparar, então, a loja fica lá pra frente. E pra lá tem mais alguma coisa que eu não tô afim de ver agora. Mas provavelmente deve ser a arena. Acho que não tem mais muito não pra gente conhecer aqui sobre o servidor, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Falou, valeu e eu fui. Ah, não se joguem do spawn. Morre.